Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar gravando mais um vídeo pro meu canal Hoje eu estou muito feliz que eu já estou em 200 e poucos inscritos Agradeço a todos, tá bom? Hoje eu vou ir pra praia Tá de noite, é a noite Aí eu vou estar gravando e mostrando pra vocês quando eu chegar lá, tá? Mas antes disso eu peço, se inscreva no meu canal Dê o seu like e ative o sininho para chegar as notificações para vocês Beleza? Bora com a gente! A Marida agora vai mostrar praia da costa pra vocês As pessoas da minha igreja Você viu? Costa, são os prédios da Praia da Costa Tem um monte de barraquinha ali na calçada Estamos aqui com as pessoas da igreja Minha cunhada, Renata Estamos fazendo piquenite hoje Resolvendo a minha casa um pouco Aí eu vou mostrar um pedacinho da minha noite pra vocês Espero que vocês gostem Diz eles que estão jogando bola E aí E aí Galera, tamo junto, hein? Aí, entra na cela Aqui, não parei de gravar, não! A gente põe, porque ela fica aí quietinha Vai, senhor! Olha só, porra! Olha só, porra! Não me envergonha, não, hein, Bruno? Deixa mais de tigrão aqui, né? Olha só! Olha, tigrão! Tigrão! Beijo a ele, irmão! Beijo a ele, que ele fica fraco, Bruno! Tiago! 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 Tigrão! Tigrão! Eu já ia rolar tigrão, gente! Não, Bruninha, deixa o seu pé! Olha só, meu Deus do céu! Deixa ele! É, o Rio só não parece É um cotocinho É, o Rio só não parece, é um cotocinho É, o Rio só não parece! Ô, Benjamin, ô, Benjamin, ô, Benjamin, Wesley! Ué, tem de pra cá, Wesley! Wesley! Olha só, gente! Olha só, gente! Não chora, não, hein! Não chora, não! Não chora! Sem chorar! Vai brincar! Sem chorar! A doida... Vai aparecer no YouTube, hein! Vai aparecer no YouTube, hein! Pega ele! Soca ele! Soca ele! Aí! Vai, irmão! Vai, ó! Olha só! Ô, menino! Ô, Wesley! Tá entrando na areia do Pedro Mourinho! Pega ele! Ó, vai ele de novo! Aqui, ela rindo! Wesley, filho! O Wesley! Fala pro papai! Vou de lado bom, ó, gente! Nossa, até Bruno levou areada na cara ali agora! É, Wesley! Vai lá no Wesley! Wesley! O Wesley! Amiga, que rebota! Ela vem pra mim, cara! Fala pro papai! É que é! Uuuu! Gente! Olha só! Olha só! Meu Deus do céu! Quem quer brincar com a mamãe? Uuuu! O meu nariz é bonito! É de modelo! É! É 5 reais! O que é que é? Olha só! Despegaram ele agora todo mundo! Ô, gente! O Wesley é magrinho, hein! Cuidado! É o meu filho! Ah, são filhos, né? É muito escutão do YouTube! O Wesley! Pegaram o Wesley! O Bruninho! Gente, o Bruninho tá... É, com alguém cuspiu o Wesley! Gente, eles não são normais não! Não reparem isso! Mas eles não são normais! Wesley! Tá te chamando! Ela que é você! Ô, menina, o que você pensou com você? Fala! Olha, que bombeiro! Olha o povo, meu cheiro! Lindo! Lindo! Ai, caramba! Ah, concorrente ali, concorrente Concorrente Que isso, que isso, que isso É concorrente Eu tô filmando a Stephanie lá o rosto dela Olha que delícia Tira o pão Cris, da sacola Tira o pão da sacola Nossa, quem tá cheiroso assim É, quer jogar o milho Cadê a colher? Gente, minha sobrinha chegou Tudo doida Meu cunhado de preto Ela fica todo mundo aí Que eu vou arrumar alguém pra tirar foto Aqui, ó Ela vai tirar Vai, ela vai tirar Vai, amor O que que tem, não? Pedir Tira foto todo mundo junto Gente, é pra gente guardar Eu sei, mas não podia ficar um fora da foto, não? Vem, Rihão Vem, Rihão Rihão, Yara As crianças, vem Vem, meu Deus Não sei Vem, meu Deus Eu Minha irmã Chegou agora Eu sou o que? Eu sou amiga dela, tá? Eu sou amiga dela Tá? Fala, que delícia? Tá aqui, meu Deus Galera, o negócio aqui tá de... Olha só Tem palavra pra isso? Tem palavra pra isso não, gente Gente, joga o vídeo Olha só Coisa linda Praiana Praia da Costa Show de bola Aí, ó Tá aí, ó Lotada Um minuto, né? Não, um minuto não Não é possível O Pula Pula tá quantos? Eu não tenho dinheiro Quatro minutos Mas ela não tá lá Meu Deus Mas ela não tá lá, pô Não, juntar as crianças Tudo aqui, sete reais É pra você que ele pula a pula Olha o tanto de criança Não é não? Se junta as crianças Todinha aqui Com sete reais Com sete reais Com sete reais Com sete reais Mãe, deixa ele não pula a pula Não, não senti Não, Benjamin Deixa ele então Na piscina Que ele fala que a água É, ele fala que a praia É, eu falei Vamos lá praia então Que é mais barato, né? Gente Tá pulando Ela tá subindo E ela viu, já era Que é gente Depois que entrou Você sabe que tem que pagar Você quer? Vai ter que pagar O jarenta Já tava subindo Lá E o cara deixou Ai, não vai brincar em nada Tá? Ai, vai subir lá pro morro da garota Ela vem de casa E você fica chorando Se você quiser encontrar Rua Emorés Glória, tá? Vila Velha Olha todo de areia aqui Uh, areia Areia Povo da Povo da Rua Emorés É Rua Emorés Isso é Siqueira Isso é Siqueira Isso é Siqueira Não é qualquer coisa não É Siqueira Eu queria um Oh Hilux Eita glória Tem Ó O cara vai correr O que é, menino? Vai correr Vai correr de graça Não, correr porque ela Dá vontade de machigar Encolir e deixar lá dentro Não deixa Dá vontade de encolir Essas crianças Deixar lá dentro Ah, o que é que você quer Não havia nada Se me desce Pai A minha cara na água Eu vou lá pedir pra eles Colocar um louvor Pelo menos um louvor Agora não doi mais Agora não doi mais Só vai perguntar se compra Quanto churrasco Conta, Stephanie Conta Uma nova história Começou em mim Naquela dor Só me restou Uma cicatriz Jesus Jesus Foi o remédio Que me fez viver O que é, menino? Já cantou na igreja? O que é, menino? Desesperado O que é, menino? Olha aqui Tiago, o que é, menino? Já cantou na igreja? Na água? Vai, menino, vai, menino Canta outro, Aline Outro Outro Só mexe no som Só sabe uma música Vamos lá, gente Troque Eu quero ser Renova-me Eu quero te seguir Mãe, tua na piscina Que ministério nova Transformar meu coração Santo Senhor Enxergaste o meu valor Soberano criado Ô, Tiago, tá Tiago, tá com essa cabeça aqui, ó Com o que, garoto? Tá doida? Lápida Ó, mentira Falta Débora, achei que tá filmando Ó, o jovem brilhante Tá filmando, menino Ó, Renata Traz de maldade Ó, Débora Meu Deus Deixa eu passar pra dentro aqui, ó Tá, Dê, mentira Tá fazendo a língua na hora de dar Mentira Tá fazendo a língua na hora de dar Mentira Meu Deus Acêno Mentira Isso vem, menino Não vai correr Eu preciso mais de ti Vem encher-me com o seu Espírito Só pegou a internet Renata, conseguiu a internet da prefeitura Vem, sai lá da glória Pra vir pegar a internet da prefeitura Aqui na praia Ó Hoje eu vivo só pra ti Me prepara pra ti Encontra, Senhor Cristo vem me lapidar Eu preciso mais de ti Vem encher-me com o teu Espírito É, tá chegando a ver com o estulho dentro do banheiro Manifestar o seu amor Eis-me aqui Eu fui criado para o teu louvor Manifestar o teu amor Eis-me aqui Acabou? 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 Diz que forte sou Quanto a fraqueza em mim Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Sem forças desanimado Decidida Larga tudo E parar Vamos lá, gente Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as suas lágrimas E mandou a ti falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Tudo para o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Este cenário vai mudar A tua hora chegará Há tempo para tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? O que? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Você é Patrinha? Eu entendi trigo no trigo marachê Eu entendi trigo no trigo marachê Eu estou na bateria aqui Coligrafia Vai, vai Vai, gente Deve ser nosso Outro, gente Fala aí Eu dei um beijo No outro Cadê o braço? Aí eu não gostou Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Tia, cadê o meu filho? Tá lá no balanço lá Tá lá no balanço E aí eu levantei o calcinho na água, aí a onda bateu. Eternamente haverá um rei, credo. Ele voltará para governar as nações em amor. Que luz ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que luz ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eu também quero comprar um muro. Quem vai sair do meu muro que tá no meu muro? Brincar de mímica agora. Lagoa Azul. Foi muito fácil. Lagoa Azul. Foi escrito o que você falou. Mãe. Mãe, Cris. É eu? É rodada, vai. Já? Vou pensar no meu, Cris. Titanic. Caraca. Vai, Cris. Já vai pensando de você. Já vai pensando de você. Enquanto ela tava lá, eu tava pensando no meu filme. Eu tô pensando no meu filme. Eu tô pensando no meu filme. É igual eu, né? Lápis. Eu tô com fús. Vai lá, eu tô com fús. Vai lá, eu tô com fús. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo. Vocês vão ver o segredo. O segredo do outro. Faz de novo. Fez bala, fez. Fez bala. Fez, viu? Ah, mas ela só fez assim. Não. Ela fez aqui, ó. Ela fez aqui, ó. Eu mandei me... É. Então, eu não vi. Eu sabia assim. Vocês não têm me dar de novo. Vai, agora é até. Eu. Amigo. Sangue, gente. Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro. Esse foi o Hulk, não foi o Rei Leão, isso aí. Eu sou o Ogro. Que foi o Jordan? Não, não, não. Não, não. Ah, eu não vou, né? Você tinha que só fazer um gritinho. Ah, eu fui ele, ninguém. Vai, Luiz. Vai, amor. Vai, Luiz. Vai, amor. Vai, amor. Vai, Luiz. Que que ele falou? Isso é o embaixário, gente. Oh, não. Eu não vou, não. Eu tô fora. Tô pra filmar. Que que eu não ganho um filme. Ah, agora vai vir um filme, hein? agora vai vir o filme Pelé, o Eterno Pelé, o Eterno como é que é o nome do filme? é gelo, já que fora rapaz, aquele cara que fala com a bola esqueci o nome menino do pijama ali náufrago o cara que fala com a bola é isso não, eu não sei não vai Débora, vai Débora eu tô aqui pra filmar aqui o negócio que isso gente o que vai acontecer vai, vai ó, Tiago não, eu tô brincando quando a polícia vem aí vai, Bruno agora o meu é mais fácil ó vai, Renata animal animal não vai limitar o Bruno não, hein não vai limitar o Bruno agora é animal agora é animal agora é animata vai lá, Renata vamos ver se é animal pra todo mundo começa assim, ó agora vai animal até mais fácil filme que era mais fácil é, animal é fácil viado eu falei viado golfinho sangue do porro golfinho? cachorro, gato não, gente calma aí tá voltando tá voltando Gisele falou golfinho você viu do jeito que tava Gisele por que que o trabalho tem? peraí gente é um animado que manda sair da frente manda eu ainda peraí peraí o tigre o tigre o tigre faz o tigre faz o tigre vai, tigrão é porque eu ia fazer ele vai, Débora mas eu até sei o que ela vai fazer é um animal Diego é preto é preto é preto é preto caramba, é Diego ó esculachou esculachou agora vai, Thiago você faz tudo isso eu preciso de auxiliar aaaah, garoto vai ser, vai ser legal fica aqui se for vem, vem tem que ser três vem, Renata vem, Renata fica aqui, Renata fica aqui vem, Renata vem, Renata vai lá, Gisele vai lá, Cris vai lá, Gisele mas eu tenho que adivinhar vocês já adivinharam eu também? também fica aqui não é aqueles que ficam naquele negócio dando coice, não culpando vermelho é o touro é o touro é o touro é o touro ih, meu Deus filma isso, gente eu não sabe? eu até sei você sabe, Bruno? animal é o rei leão não, Gisele é o mota-moncha, cara é o hipopótamo do mota-gastar é o hipopótamo do mota-gastar é o hipopótamo do mota-gastar que ele sai tirando os caras não é o hipopótamo do mota-gastar sou mota-gastar sou mota-gastar caraca é o treino vai, Téca eu sou a o garoto olha, ela já pôr em dedos não acredito que o Steffani deixou isso passar a despercebida não, o Steffani não, o Steffani olha o copo ali, Gi é o que? é o que? é o que? é o que? é o bicho nojento que faz isso mesmo lhama, lhama lhama eu falei errado eu falei isso da nossa hiena ela falou hiena eu falei errado eu falei hiena era de lhama nem poder levantar olha a menina pisando nos pão a foca vai pra lá é música vai pra lá, Yara é música é música agora é música vai, vamos conversar com música vem, Luiz não vai, então não vai eu eu vou ficar cantando alguma só não eu vou tocar alguma coisa não é difícil mas como é que vai imitar a minha música? ó, música você imita é música vai imitar vai imitar vai imitar o cantor? a música mas é o que? como é que você vai imitar a música? é só o amor? não vai, se você quiser se você for só o amor vai, vai vai liga como é que faz de uma vez? alô galera bate a mão e bate a mão Não, eu falei, alô, galera, bate a mão e bate o pé. Ele falou, mas ele falou desagradável. Vai, Cisele, vai então. Vai, valeu. Vai, Cisele. Ele não interessa que eu vou imitar. Vai, faz alguma. Vai. Não, tem que estar na roda. Era ela, agora é eu. Eu, Luciane. Vai lá. Vou até virar. Quero só ver que você vai imitar. Aí, você vai fazer a sua? Vai. Posso ser o meu? Posso ser o meu? Não, amor, é sim, mas não há. Já tem outra. Eu já tenho aqui, eu do lado. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Ela te deu a ideia boa? Pois é, não foi boa, não? Eu falei que ela... Não, fala não. Não, fala não, ela vai imitar. Fala não. Aqui, Guilherme tá imitando ali, ó. Uma bola. Não, uma. Isso aqui é o quê? Uma bola. Uma coisa. Eu tenho que passar essa rodada, não dá para naquele. Uma coisa, vou ver. De que? Deixa eu sentar no pé. Pera aí, eu sei uma aqui, pera aí. Não, olha, não pode não. Ah, busquei. Caramba. Ah, tá, ó, ó. Claudinho busquei. Pô, Luiz. Mas o Pássio também, eu vi. Pô, mas aí Luiz tá conectadão com você. Sabe? Ah, calma. Isso é louco pra te ver. Luiz tá conectado. Vai, gente. Vai, gente. Eu sou doida. Eu também tô pensando aqui o que eu vou fazer da minha vida. Só ver outra, hein? Vai, Renata. Eu sou doida, coloquei o outro, coloquei o outro, hein? Tá empolgada, bichinha. É, essa daí tá. Bilisca! De novo, hein? Bilisca, a unha, a... Não entendi. É assim. É assim. Não é? Não é. Nossa, nada a ver. Eu vou dar uma dica. É uma busca de uma novela. Ah, Pássio vai ser difícil. Agora lembro que danou. Não sei se novela já tem quatro anos na vida. De novo, hein? Olha, viu? Ó. Bilisca. Se você vir de novo, pode... Como é que é? Bilisca, minha unha... Carne e unha, a alma gêmea... Bate o coração. Não, gente, mas é a carne. Não, mas você é bilisca. Você é bilisca. Não, gente, gente, não tem quando eu pegar um pedaço de carne. Não, mas é assim, ó. É, sem carne. Carne, carne. Gente, mas toda unha bate o coração. Não, a alma gêmea é o mais barato, que é o coração. A alma gêmea é um barato, é o coração, a alma gêmea. Tá ali, ó, Yara. Eu vou ter que imitar a música, não. Você não. Vai, querida. Cadê a Júlia? Ô, Aline. Manda a Júlia vir pra cá, Aline. Você vai dar pra não que tá na areia. Aline, dá um gritão no bruto. Já pode ficar em pé. Olha lá, você tá vendo Yasminha lá? Como é que é? Ô, Cristiano, olha lá, Yasminha. Ela quer estar lá, sentada, lá na areia, perto dela. Você tá chorando. Como é que é? Você emocionou. Vai. Vai, calma aí, vai, agora. Ela tá cantando a música toda. A bicha é boa de mim, que é de música. É louvor esse? Música? Eu não vou conseguir nem ganhar nem louvor e nem música, minha filha. Quatro anos que eu não vejo a novela. Talvez o novo eu não consiga. Música eu não vou conseguir nunca. Gente, no dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse. Filho, o que é que eu... Pega pesado também não, calma aí, velho. O mais conhecido da igreja. Pera aí, deixa eu dar um louvor. Cadê, Ara? Você não tá... Vem... Vem pra casa. Vem... Vem... Vem se arrepiar. Vem me abraçar. Vem pra casa. Fazer um forrãozinho. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Tome a estrutura. Não, mas que nem era... Entra, entra. Eu falei, entra na minha casa. Luiz, Luiz, vai fazer um forrãozinho. Gente, eu sou boa de Luiz. Eu sou boa de Luiz. Vem isso, gente. Olha. Vem, vem. Vem, vem. É a camisa, gente. Eu vou fazer a camisa. Vem pra tu. Incendeia, vem, incendeia. Ah, tá. Vem como. Labareda de... Foi madeira. Poxa, a blu tem a labareda ali, gente. Dois dias depois. Você não prestou atenção? Tem labareda ali na blu. Ana, vem com o sol. Renata vai fazer agora, Renata? Não, vem pra cá. Vai, Cristiano. Vai, Cris. Eu não, não tem. Se vira, meu irmão. Imita o Michael Jackson. Ó, ó. Estefane, vai lá. Estefane. Aqui é. Estefane tá pesquendo. Vocês chegam brincando dentro de casa, assim? Ó, eu vou apontar, eu vou apontar e vocês vão ter como botar lá. Quem perder, tira uma peça. Quem perder, eu vou largar a rede. Pode ir. Vai, Cris. Vai, Cris. E? Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar. Não, pera aí, não? Vamos ver. A do sol da... É, é. É, é. É, sim. 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 Ah, sim. É, sim. Ah, cara. Ah, cara. Ah, doido? Não. Tá, louco? Gente, tudo da paz? Não é. A mulher tá de massa. Tá de massa. Tá de massa. Eu te vejo em tudo na formação Abre o homenzinho tonto Um, dois, três Calma ai Três palavrinhas só Agora eu de novo Para, pensa, como é que é? Gostei Como é que é? Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim Não, não, liga pra ele Agora eu Se tivesse aqui, não saia rolando na ele já Alguém ligou pra mim Não Como é que é? Ó Bate na porta Bate na porta Bate na porta e diz não Bate na porta e diz não Tudo, mas como é que é? Abre a bola Mariquinha Nossa É De novo Calma ai Esse negócio de Voltei aqui galerinha Acabei de chegar da praia Cheguei na minha casa agora E vou estar finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no meu canal Tchau Tchau